Filho, no fim dos dias o amor de muitos se esfriará, mas não será o amor de todos. Você é um remanescente. Gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho de como nasceu Remanescentes no meu coração. Nós estávamos ministrando em uma cidade chamada Paraguaçu Paulista, ela fica no estado de São Paulo. Nós íamos ministrar três dias, era uma conferência, nós íamos ministrar na sexta, no sábado e no domingo. Ministramos na sexta, no sábado de manhã e quando chegou no sábado à noite nós estávamos cantando uma canção, me lembro até hoje, Nós Te Exaltamos, é uma canção antiga minha, e nós estávamos cantando essa canção. E quando acabou a canção, quando acabou a música, eu me lembro que surgiu um espontâneo no meu coração e a gente começou a cantar ali. O espontâneo era mais ou menos assim... Inferno, ouça o que eu vou dizer, não deixaremos o nosso amor morrer. E a gente ficou cantando isso há algum tempo ali. Inferno, ouça o que eu vou dizer... E de repente, quando eu tive noção, quando eu olhei para a igreja e tal, abri os meus olhos, muita gente estava chorando, alguns com as mãos levantadas, outros prostrados. E ali mesmo, no altar, eu me lembro que eu peguei o violão, estava tocando o violão, virei... E naquele momento, o texto que está lá em Mateus, capítulo 24, versículo 12, explodiu no meu coração. No final dos tempos, o amor de muitos esfriaria. Quando aquele texto explodiu no meu coração, eu comecei a olhar a igreja, todo mundo chorando, cantando. Aquela coisa linda acontecendo. E eu comecei a indagar, a perguntar para Deus. Falei, Deus, me explica isso, porque eu não estou... não dá para entender. No final dos dias, é que a coisa tem que estar pegando fogo, sabe? No final dos dias, é que os seus filhos têm que estar mais apaixonados, te amando mais, mais desesperados, te servindo mais, fazendo mais coisas em prol do seu reino. Me explica isso. De repente, o Espírito Santo lançou uma palavra no meu coração. Estamos aqui do Lab Sound de Piracicaba, fazendo o nosso laboratório de batera hoje. Trocando pele, experimentando o tipo de pele, o tipo de batera. Temos Pinguim, DW, Gret, Maypex, tem de tudo, tem uma série de variedades aí. Processo de testes, né? A gente está misturando pele, colocando pele aqui e ali, para a gente testar o som, a sonoridade, o que esse projeto, ele pede. Então, nesse momento, eu tenho que filmar mesmo. E por quê? Trocando de pele? Tá doido. Meu nome é Rafael Costa, moro aqui em Presidente Prudente, São Paulo. Sou produtor musical e engenheiro de mixagem. Dentro do ministério, eu tenho uma função como tecladista, baixista e faço a parte de produção também musical, dos DVDs, de gravações e tenho mixado os trabalhos junto com o hotel. Então, está sendo bem bacana fazer parte desse ministério aí. Cara, esse projeto, na verdade, para mim, está sendo algo bem legal, diferente, né? É sonoridades antigas, com coisas novas e as letras, né? As mensagens também têm falado muito comigo. Davin, o brabo! Aqui, que música é essa aí, mano? Essa música chama um milhão de anos, mano. Cara, essa música tem uma história muito louca. Ano passado, nós fomos ministrar na Argentina, no final do ano, e nós estávamos na cidade de Rosário, cidade do Messi. Estávamos ministrando e, em um determinado momento, eu estava participando da gravação de um grande amigo, do David Lugo, gravação do seu DVD, que eu tive a honra de produzir. E nós estávamos participando e, de repente, eu comecei a cantar o Laísse, um momento espontâneo. E daqui a um milhão de anos... H Clarkson foi Classic, mas foi Amazing book. A comparação, em 2021. E eu vou aprender agora, com certeza, que eu tenho um grandeanço. E eu vou aprender agora. E eu vou aprender agora. E eu vou aprender agora como eu sou viennent. E eu vou aprender agora, com certeza, que eu sou wszystkie Se일� Quer isso agora como eu sou a denktar, com certeza, e eu vou aprender agora. E eu vou aprender agora. E eu vou aprender agora. Porque você tem que tocar volume alto, lembrar do arranjo, dinâmica, lembrar da sonoridade, então você tá indo bem, é difícil fazer tudo isso num take, não é você, entendeu? Pode querer. Não mano, isso é normal, guitarra vai gastar tempo, violão, bass, vai tudo gastar tempo. Agora o negócio é assim, eu acho legal que você tem que sentir feliz mano, tipo assim, cara, gravei o take da minha vida, enquanto você não tivesse na sua consciência, não vem pra cá, tá ligado? Pode querer, certo. Esse é o setup que eu estou na estrada, tem mais dois pedais que estão entrando pra família, que não estão aqui, estão chegando. Estou no estúdio. Mano, vai ter que diminuir a árvore. Que? Cara, tem uma canção que me marcou muito assim, que eu acho que foi até interessante o que aconteceu na nossa pré-vore. na pré-produção e na gravação também. E é há um milhão de anos, porque a gente tentou tocar ela, tentou arranjar e aí, tipo, não tava fluindo muito bem. E aí, acabei ficando um pouco até nervoso assim, que não consegui desenvolver algumas coisas. A gente conversou sobre várias coisas e a gente deu um intervalo. E aí, na volta desse intervalo, a gente chegou e começou a tocar e foi fluindo. Foi quando eu comecei a fazer essa introdução bem minimalista mesmo. A gente começou a curtir aquele momento e a música foi fluindo. Então, é algo que marcou também, que tem valor nessa música, né? Essa coisa da simplicidade e algo que realmente fluiu, né? Não é nada, tipo assim, combinado ou comprado que seja. Tipo assim, ah, vamos fazer tal arranjo porque uma pessoa vai gostar. Tipo, fulano vai achar legal. Não foi nada disso. Foi algo que veio de Deus pra gente mesmo e a gente absorveu isso e conseguiu passar. Acho que essa canção pra mim, ela vai marcar muitas pessoas como tá me marcando também. Cara, a proposta é misturar, né? Ter essa mistura de sons diferentes, né? Tipo assim, ter um som de piano mais natural, mas ao mesmo tempo sintetizadores, né? Então a gente tem um motif que tá fazendo essa onda de pés e tal. Essa música pra mim já era, mano. Chorando? Primeira, primeira, mano. Pra mim é a primeira. Mas por que, Terço? Tu tá chorando? Porque é forte pra mim. Se cantar isso pra mim, tá sendo muito forte. Qual música? Isso é verdade. Qual música? Essa é um milhão. Falei? É, mano. Porque tipo assim... Acho que o que mais mexe ali, Terço, é o Guardei. Guardei meu coração pra te encontrar. Tipo assim... Ainda não mexe com a minha estrutura. Estou ok, mano. Tipo assim... O primeiro amor não morreu, tá ligado? E cara... Eu não aguentei, mano. Não aguentei. A hora que chegou no... E daqui a um milhão de anos... Como? Mandou ele pegando fogo. É, mano. Na hora que ele... Com o fone... Tipo assim, cara... Ainda tem brasa. Ainda tem... É forte, mano. É isso, cara. E daqui a um milhão de anos... Comecei a cantar isso, cantar isso. Eu me lembro que eu fiquei horror de tanto chorar. Na volta pra casa, o David Lugo ali no carro. O pessoal lá da Argentina. E eu não conseguia parar de chorar. Eu falei, meu Deus. Começou lá na Argentina. Então eu cheguei em casa, mostrei pra minha esposa. Eu sempre procuro mostrar as composições pra minha esposa. E tem um segredo. Eu sempre costumo cantar pra minha filha. Quando a minha filha gosta, eu entendo que a música é boa. Então eu cantei pra ela e logo, logo ela começou a cantar também. Daqui a um milhão de anos e tal. E... Juntamente com esse tema de remanescentes. Eu comecei a compor. Essa canção diz... A canção não mudou. Guardei azeite, permaneci de pé. Ainda o seu nome mexe com a minha estrutura. E daqui a um milhão de anos... Eu estarei apaixonado. Então essa canção nasceu na Argentina. Acabei lá na minha casa. Junto com a minha família. E eu espero... Que ela seja a benção pra tua vida. Em nome de Jesus. Não se esqueça. Você é um remanescente. Valeu! Tchau! 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 Tchau!